O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que a China retirou a suspensão das exportações de três frigoríficos brasileiros. Repórter Paula Lobão tem as informações. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, informou nesta quarta-feira que a China desbloqueou três frigoríficos brasileiros em Goiás e Mato Grosso do Sul, dois deles de aves e um de bovinos. A declaração do ministro ocorreu logo depois dele se reunir com o presidente Lula no Palácio do Planalto. É uma empresa do JBS aqui de Goiás com três mil para a China, né? Estou falando para a China. Três mil animais por dia e duas empresas de aves. Tem algumas ainda sendo procurado de cumprir as pendências, mas devem voltar também. Segundo Fávaro, desde 2019 o Brasil não recebia novas habilitações de empresas para exportar carne para a China. Há ainda a expectativa da habilitação de outros oito frigoríficos que estão sob avaliação do país asiático. O ministro da Agricultura também informou que a Indonésia habilitou outros onze frigoríficos do Brasil, todos de carne bovina, em Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rondônia e São Paulo. Segundo o governo federal, em dois mil e vinte e dois, o Brasil exportou mais de vinte mil toneladas de carnes para a Indonésia, com valor de cento e dez milhões de dólares. O mundo voltou a acreditar no Brasil, as oportunidades de emprego vão acontecer aqui, o Brasil volta a ter credibilidade. E com todo respeito, isso, tenham certeza, é fruto da credibilidade de um novo governo liderado pelo presidente Lula e o trabalho desempenhado em todos esses anos pelos técnicos do Ministério da Agricultura. Também foi anunciada a abertura de mercado para exportação de algodão para o Egito. O Egito anunciou um processo que começou em dois mil e seis, quando o presidente Lula era presidente, portanto dezesseis anos, e ele anunciou a habilitação de compra do algodão brasileiro para o Egito. Todo mundo sabe, quem não quer comprar uma camisa com algodão egípcio ou um lençol da qualidade do algodão egípcio? Se o Brasil vai exportar para o Egito, significa que tem qualidade, tem credibilidade, tem respeito. Atualmente, o Egito importa cerca de cento e vinte mil toneladas de algodão por ano, sendo a Grécia um dos maiores parceiros comerciais daquele país. Uai, seu app de vídeos curtos.